E aí amigos, sejam bem-vindos ao canal Tracer Trail Parnamirim, canal de mototurismo, eventos e viagens. Neste vídeo você irá conhecer um pouco mais da história do Rio Grande do Norte, direto aqui do Centro de Cultura Espacial e Informações Turísticas Barreira do Inferno. Para você que não me conhece, eu sou o Zelé, produtor de conteúdo aqui do canal. E se você ainda não é inscrito, passa aqui embaixo e inscreva-se. Deixe o seu joinha, ativa o sininho das notificações para não perder nenhum conteúdo do nosso canal. Então venha comigo conhecer um pouco mais da história do Rio Grande do Norte, direto aqui da Barreira do Inferno. O Rio Grande do Norte é um estado conhecido principalmente pelo Rio Grande do Norte. e pelas belezas naturais, já que oferece inúmeras opções para o visitante curtir a calmaria das águas e relaxar em meio às areias de suas praias. Este é o bairro de Ponta Negra, conhecido mundialmente pela sua praia de mesmo nome, que tem como cartão postal o Morro do Careca. Nosso destino é o Centro de Lançamento da Barreira do Inferno, ou simplesmente Barreira do Inferno. Está localizado na rodovia RN 063, Rota do Sol, no município de Parnamirim, a 12 quilômetros de Natal, capital do Rio Grande do Norte. A Rota do Sol liga o bairro de Ponta Negra às praias do litoral sul. Centro de Lançamento da Barreira do Inferno é uma base da Força Aérea Brasileira para lançamento de foguetes. Nela concentram operações de lançamento de foguetes de pequeno e de médio porte. Fundada em 1965, se tornou a primeira base aérea de foguetes da América do Sul. O local da base é vizinho ao Campo do Nar do bairro de Ponta Negra, região denominada Barreira do Inferno por pescadores, porque ao amanhecer os reflexos do sol tornam as falésias do local vermelhas como fogo. Natal foi escolhida pela proximidade com o oceano, já que um dos estágios, que é uma parte do foguete, imprimando pela segurança, tem que cair onde ninguém habita. E também por existir a base aérea de Natal, datada de 1945, que daria o apoio logístico necessário por possuir um aeroporto com três pistas de pouso e decolagens e a proximidade com o Equador magnético ou linha aclínica, que é a região onde a agulha da bússola magnética fica sempre na horizontal. Este é o Nike Apache, foi o primeiro foguete a ser lançado desta base, ocorreu em 15 de dezembro de 1965 e era um foguete sondagem de fabricação dos Estados Unidos. Nesta base já foram lançados mais de 400 foguetes. O Centro de Cultura Espacial e Informações Turísticas, mantido em parceria com a Prefeitura de Parnamirim, reúne peças originais e réplicas de equipamentos, foguetes, fotografias, roupas utilizadas pelo nosso astronauta Marcos Pontes e atual ministro da Ciência e Tecnologia, Inovações e Comunicações do Brasil. E possui também uma timeline desde a fundação do Centro de Lançamento da Barreira do Inferno. Em 2006, a missão Centenário, junto de uma parceria entre a Agência Espacial Brasileira e a Agência Espacial Russa, levou ao espaço Marcos Pontes e até agora o único astronauta brasileiro a visitar a Estação Espacial Internacional. Esta é a aeronave Chavante, a T-26. A Força Aérea Brasileira operou o Chavante, o primeiro avião de caça a jato fabricado no Brasil, de 1971 ao ano de 2010, em missões de ataque a alvos aéreos e de superfície. O exemplar como esse, matrícula FAB-4462, foi o primeiro produzido pela Embraer e fez seu primeiro voo em 3 de setembro de 1971, tendo pertencido a vários esquadrões da Força Aérea até ser desativado e entregue ao Museu Aeroespacial em 2012. A Força Aérea Brasileira Estas são réplicas dos foguetes brasileiros Sonda, que foram sendo otimizados até chegar nos dias de hoje, com o veículo lançador de satélites. A missão desses foguetes é trazer qualidade de vida para nós, através dos satélites colocados em óbita por eles, que monitoram, por exemplo, a floresta amazônica. A força Aérea Brasileira No que se refere a lançamentos orbitais, em particular equatoriais, a Barreira do Inferno presta serviços de rastreio e de segurança de veículos satelizadores, lançados do Centro de Lançamento de Alcântara. Uma outra ação desenvolvida no Centro e que merece destaque é a intensa cooperação com a Agência Espacial Europeia através da atividade de rastreamento do veículo ariânico, desde o seu voo inaugural. Aqui estão expostas réplicas da família Sonda, lançadores de foguetes, antenas, dentre outros equipamentos que já fizeram parte da história da Barreira do Inferno. O maior fogueto lançado pela Barreira do Inferno foi o Sonda 4, projetado para transportar uma carga de 300 a 500 kg e atingir mil quilômetros de altura. Teve como missão científica a coleta de dados e condições atmosféricas. Em média, a cada ano, são lançados quatro foguetes da Barreira do Inferno. O Centro de Cultura Espacial e Informações Turísticas é uma importante atração turística da região metropolitana de Natal e traz para o visitante um pouco da história do Rio Grande do Norte. Não deixe de visitar. E por motivos da pandemia e por força de decreto estadual, no dia da gravação do vídeo, o local encontrava-se fechado ao público. Bom, este foi o vídeo contando um pouco mais da história do Rio Grande do Norte, direto aqui do Centro de Cultura Espacial e Informações Turísticas Barreira do Inferno. Se você gostou do vídeo, deixe o seu comentário. Teremos um maior prazer em responder. E não esqueça, compartilhe. E nos vemos aí nos próximos vídeos. Vamos rodar, porque o pneu já esfriou! Tracer Trail! Tchau, tchau!